O novo operador do Aeroporto Internacional Salgado Filho deve priorizar as obras de ampliação da pista. Um grupo alemão arrematou o terminal com um lance 850% acima do mínimo previsto. Foi o maior ágio entre os quatro aeroportos nacionais oferecidos hoje para a iniciativa privada. O leilão de privatização do Aeroporto Salgado Filho aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo junto com outros três aeroportos brasileiros. Em pouco mais de uma hora, a concessão para explorar o Salgado Filho foi arrematada por 290 milhões, 512 mil e 229 reais. O vencedor foi o grupo alemão Fraporte AG Frankfurt, que também arrematou o terminal de Fortaleza. A companhia já administra 11 aeroportos pelo mundo. A concessão envolve a ampliação, manutenção e exploração do aeroporto gaúcho por 25 anos, prorrogáveis por mais cinco. O presidente da ANDEP, a Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo, tem muitas críticas à forma como o leilão foi encaminhado. O que fizeram no edital? Turbinaram o crescimento da demanda. Jamais vai acontecer o que eles colocaram como justificativa para os 25 anos, para reduzir a vida útil do aeroporto. O consumidor pode acabar pagando até mais caro, porque não se sabe qual será a taxa de embarque, para não ter o que deveria ter. A empresa vencedora deverá fazer um investimento mínimo de 1 bilhão e 900 milhões de reais em melhorias como a ampliação da pista de pouso e decolagem, do terminal de passageiros e do pátio de aeronaves.